Aqui, olha só a quantidade de pessoas que estão aqui em Santo Antônio de Jesus. Olha essa fila de gente aqui na cidade, né? Cidade muito ché, olha os grandes. Aqui em Santo Antônio de Jesus, se acompanha. Olha só quantas pessoas, né? Muitos idosos, muita gente. Olha só, a cidade é completamente tomada de pessoas. Nunca vi, o grande centro da cidade, completamente congestionada. Não tem dúvida que tem muita gente fora aqui também na cidade, né? A cidade está completamente tomada de pessoas. Se acompanha aqui, olha. Mais demais que o Voz da Bahia. Muitas bancárias completamente tomadas, cheias. Muita gente na fila. E aí, o que você está achando aqui da movimentação da cidade aqui? Está muito grande, muito grande. Por que o povo resolveu o vinho tudo e sair assim hoje, rapaz? Oh, estou liberado. E aí, olha. Está a gente também. Tudo bom, amigo da limpeza aí? Como é que está? Olha só. Cuidado de pessoas aqui esperando também, né? Movimento intenso. Aqui em São Paulo, ele já fez. Diga aí. Desculpa, eu sei que... Você quer falar o que aqui? Então, Mauro, diga aí. Você queria falar o que essa movimentação toda? O que você está achando? Rapaz, isso aí vai acabar piorando esse negócio aí, desse vírus aí. Você acha isso? Eu acho. Muita gente na cidade, né? É, muita gente vindo de fora, circulando. É, muita gente vindo de fora. É, muita gente vindo de fora. É, muita gente vindo de fora. Tchau. O que é isso?